é interessante a gente pensar sobre a perda da gordura abdominal como uma perda de gordura do seu corpo como um todo beleza porque a gente não perde gordura de forma localizada lembra daquela velha máscara antigo muitas gente acabou matando um pouco isso mas tem muita gente acredita nisso que fazendo abdominal vai estar queimando gordura do abdômen mas nosso corpo queima como um todo ok é sempre dentro daquele balanço energético negativo onde você gasta mais energia no seu dia a dia do que você consome essa energia então um trabalho alimentar dentro de um plano de emagrecimento é fundamental se você mariana você tem o sua dieta todo mundo tem uma dieta no seu padrão de alimentar tudo mais como você tá comendo você mantém isso e introduz a corrida o seu dia a energia bom você tá aumentando o seu gasto energético então tende a você diminuir esse esse equilíbrio né você vai acabar gastando mais energia queimando assim as suas reservas de energia suas gordurinhas em si beleza mas é muito interessante quando a gente fala de uma dieta restritiva não há necessidade de você ter uma dieta restritiva é interessante você pensar na sua dieta como que tipo de alimento eu tô colocando na minha boca é muito mais do que restringir alimentos em si restringir calorias você pensar em alimentos que vão ter uma funcionalidade dentro do seu organismo isso tudo vai favorecer para que você continue nessa dieta nesse planejamento alimentar que você tem com muito mais facilidade porque não tem fórmula mágica é o velho balanço entre você consumir menos ou você consumir mais mais é a qualidade do alimento que você coloca para dentro você ter boa base e entender como é que funciona o alimento no seu organismo vai fazer você ter um controle do seu corpo muito melhor do seu peso principalmente o que você acha que você tem que ter um controle do seu corpo muito mais